Copa América, Colômbia a 0, Venezuela a 1. Surpresa? A grande surpresa, né? Colômbia com o Ramos Rodrigues, não fez nada. Quem fez esse gol foi o Rondon. O Rondon e a Venezuela jogou melhor, não foi injusto não. A Agüero recebe um presente e faz um a 0 à Argentina. É, esse jogo foi muito interessante, porque a Argentina estava sobrando, fez 2 a 0. Foi pênalti? Foi pênalti, foi. O cara erra a bola e chuta o jogador da Argentina. O Messi foi lá e fez. Aí a Argentina 2 a 0 no Paraguai, o que que acontece? Olha, eu ia e a Argentina estava brincando, sabe? Tocando a bola, fazendo uma hora danada com o Paraguai. Aí Lucas Barros, que o Cruzeiro quer. O Uruguai vence a Jamaica com o Cristian Rodrigues. É, deu mais ou menos a lógica, né? Tirando a Venezuela, que foi surpresa mesmo. Agora, vocês gostaram do nível dessa Copa América? Tecnicamente, não. Estou achando fraco. O futebol está todo fraco, né, Léo? O campeão brasileiro, a primeira divisão está fraca, a segunda está fraquíssima. Está igual o brasileiro, está fraco. Está ruim. Chega a baba não, né? Uma expressão usada pelo Vivantinho. Que foi o Jada que mandou um Twitter, né, Vivantinho? Nervoso. Nervoso, xingando. E achando até que o Vivantinho manda no programa. Claro que não. É claro que não, né, Brantinho? Claro que não. Quem manda aqui é o Gapoto Siqueira. Falou, o Dadá respondeu. É democrático, né? Não, não é mesmo. Mas ele pediu para você prestar atenção nessas expressões. Ele xingou mesmo aqui, ficou nervoso.